Mano, o aero fazia zero, tipo, com um pv de 30 minutos É, me falaram 40, sei lá Tipo, zero não é difícil, véi Zero é só questão de, tipo, você ficar nervoso e você Tá choque, tá ligado? Porque zero realmente não é difícil Mano, se você jogar duas pérola boas Você faz o zero, já Tanto que quando eu comecei a fazer zero Eu não queria fazer back dragon Mas aí depois eu percebi que back dragon é tipo A mesma coisa que front Tipo, muito de boa os dois Cara, eu não tô entendendo esse spike aqui Eu tô tendo spike pros dois lados Ah Mano, eu vi que teve uma sida que eu quase peguei sub-10 footless, velho Eu não lembro o que que deu errado na sida Mas eu quase peguei sub-10 footless Eu acho que foi os rates dos blazes também Cara, faz tempo que eu não pego rate bom de blaze Eu tô chegando na forte E esses rates tá tudo ruim, mano Eu vou começar a jogar com 20 chunks Mesmo lagando eu vou tentar jogar com 20 e ver se vem alguma coisa M2, o coit bucket M2, o coit bucket M2, coit bucket M2, coit bucket E o PC tá derretendo já, velho. Mano, o Zylandox é muito sortudo, velho. Então, casualmente, jogando com 6 instas, ele se jogando pra subir 15 e ele simplesmente pegando... Ele bateu o meu PB, assim, foda-se. 9,30, velho. Ele bateu o RB, basicamente. O RB é quanto? 9,38. É game de C10. Go, go, Power Rangers. Até a entrepé ruim. Mano, impossível que esse aqui... Ah, eu vou cavar. Ah, tem um best, é um fast, acabei de ver. Boa sorte. Ah, porra! Acabei de ver aí. Cadê a... Minha fast. Mano, Carlos, o Dark tá prestes a pegar a WR. Mano, o Dark tá prestes a pegar a WR, mano, de Minecraft. Não, pera, 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 pera. Cadê o Bastion? Aff, mano, eu não sei o que eu sou saindo. Tá ali. Vai de barco. Eu já sei... É double spawner, basicamente. Se eu consigo sair do Bastion rápido... É housing ainda, caralho. Faz o top down. Não faz me hits. Tá muito ruim. Você não tem bloco. Já perdi a melição da pior forma. Cara, seria muito bom se você pegasse os baús, mas... Se você não conseguir, é isso. Não vou conseguir pegar. Escavou no lugar dele. Acho que esse é o Jorafotras. Para frente e no baixo. Eu vi tudo, né? Eu não vi. Eu já fui jogando mais ou menos. Pego o baú, ajeito o inventário, pego as trades rápido e vazo. Mano, eu nunca cavo nesse bloco por causa disso, velho. Literal. Eu nunca cavo nesse bloco aí por causa disso. Eu cavo no bloco da esquerda que sempre dá para pegar. Jora tudo, joga tudo. Bota greve ou... Mano, você já tinha um peitoral, velho. Tem tudo, gol. Por favor, não, 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 não. Só não tem bloco bom. Sou o Sandy, mano. Meu Deus, sou o Sandy, cara. Cara, eu odeio quem usa esse bloco aí, velho. Na moral, mano. Odeio todos os seres humanos que usam... Olha lá, né? Stone Break. É, vai. Nossa, vai morrer. Come, e joga para ela. Não joga, meu Deus. Não joga, não joga. Só vai para a pera. Colla, você está com um espaço. Ah, sim. Se inscreva. Calvi. Se inscreva,Der powa. a porra esses veintes ai o booster antigamente ele não conseguia usar outro bloco que não fosse esse ai ele literalmente não conseguia eu tenho comida é não precisa de comida você vai blindar quantas rod? 5 nossa olha só pode blindar vou é usou todos os um deaderbrick todos olha esse bioma ai sempre tem strong ah tá perto quantos blocos? 700 oh é bom dá pra você pegar sub 15 de boa eu acho ainda olha se você tem madeira eu quero criar fita tu não precisa mais comida aqui mata cês e acabou tá 700 blocos mas tu pode ir fazendo hang reset tu tem mil camas come 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 mano você pega a madeira depois de comer velho o que que houve com a minha tarola? caiu na água caiu na água e é ocean pega o bicho ai não tinha um golfinho ali mano eu não sei se tinha na real não tinha tá indo no ângulo certo? é 100%? não 77 vou tacar outro olho agora né quando você tiver perto ai você joga outro agora é isso mesmo iiii 1 eye se for exposed vai ser legal né pega o golfinho pega o golfinho pega o golfinho pega o golfinho desce ai mano liga as hitbox se você não vê o bicho velho ahn mas eu tirei a hitbox pra pôr pro olho aumenta a hitbox aumenta a hitbox e vai no ângulo vai pelo oceano tenta não pisar no terreno não é melhor pisar não pra atacar a pérola mano é mais rápido você ir pelo oceano mas sei lá você que sabe não é mais rápido é pro... pra lá acho que você tava certo essa sua hotbar tá triste velho ah vai cair na água e vai demorar pra cair é sem problema é esse post blind aí tá meio triste nossa é naquela chunk ali da árvore ta vendo a árvore? é ali aham 64 tu usa chunk? pera 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 1 64 2 2 9 2 4 e ai pô desce 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 ué 2 2 9 2 é 9 2 é aqui é né? é pô é pô pensando que tu tá cavando num canto meio bosta aí mas tu não precisa de água velho só vai vai dois pra trás aí é mais um mais um no 6 6 dá pra ir ainda 4 4 seu vai levar todo o dano de queda eu vou fazer melee amiga eu vou fazer melee é ia da pra pegar um super 15 ainda de bola é eu vou tentar ajudar na nave isso é boas o dano de é boa aquilo ali é spike? não mas eu posso fazer 2 E aí 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 Nossa se tivesse um zerozinho Nossa Zinho Zinho Você bateu o primeiro do bruxo dos BR Tudo mano E aí E aí Você tem cinco cameras já Nem precisa fazer esse bagulho não E aí Sai de perto dele Deixa que essa parte E aí Fica aí atrás, se ele for dar perds, você joga a perla. Oh, é perds isso, com certeza, é perds. Meu Deus, eu fiquei, eu deixei mais de uma puta. Vamos lá, 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 vamos lá. 3x19, nice. Pô, eu joguei bem a Seed, não joguei bem não. Você jogou muito torto. Agora o mundo não se mova para a vida, só um drone. O que pode vir para você? Não.